Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou um dos colaboradores da empresa Zanirat Audiovisuais, situada no centro de Porto Alegre e eu trabalho na parte de locação de equipamentos, é um dos setores da empresa. Nós trabalhamos com locações de equipamentos para eventos, congressos, feiras, aniversários, 15 anos e até mesmo casamento. Dentre os equipamentos tem projetores, equipamento de som completo como mesas, caixas de som, cabos, temos notebooks, televisores, monitores e um dos equipamentos é o videoal, que é uma imagem grande, composta por quatro telas. É um equipamento bem sofisticado, muitas feiras, casamento e 15 anos é o que mais tem saído assim. E nós ficamos aqui à disposição de vocês para informações, dúvidas, orçamentos e qualquer coisa vocês podem vir até a nossa loja também. Temos os equipamentos aqui à demonstração e nossos equipamentos também à venda tem no site da Zanirat.com.br e no Mercado Livre. Um abraço, espero vocês!